Salve, pessoal. Firmeza total, que é o Ferrez. Hoje nós vamos comentar sobre mamatas, mamatas, lei de incentivo, sertanejos, agrotóxicos, abusos sonoros e muito mais. Vocês sabem que está rolando toda essa treta por causa do Anos da Anitta. Vocês sabem disso, né? Oh, meu Deus do céu, esse país não fica em paz. Muito tempo não fica longe da bunda da Anitta, né, irmã? E os caras aí, o Zé Neto, tinha que comentar no show dele sobre a Anitta. Ele não estava satisfeito em ganhar o cachê dele milionário. Ele não estava satisfeito em ter uma carreira onde poucos brasileiros têm dinheiro para comer. E esses caras têm dinheiro para esbanjar, para jogar pinga no chão, para jogar vodka no chão, whisky nos amigos e o caralho todo. E aí o cara tinha que falar da vida dos outros e dar aquela lacrada falando da lei de incentivo, né, mano? Que é o que os caras gostam também. Aí, além de se lascar, caguetou os amigos. Porque está estourando aí em tudo que é espaço. Se você for ver as matérias aí, o bagulho é sério. O sertanejo, que a gente já desconfiava que esses caras estavam sendo beneficiados de alguma forma por esse governo covarde, tá ligado? E inescrupuloso, que só serve para proteger esse tipo de gente aí, né? A gente meio que desconfiava, mas não tinha certeza. Agora o bagulho explodiu de vez, né, mano? Aí você vê o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê cachaceiro, que eu já falei no programa sobre ele aí, né? vocês lembram, né? Eu falei sobre ele num programa lá, aquelas cachaçadas todas ele bebendo e jogando na boca na casa dele, aquela filial da Havana lá que ele tem lá, aquela porra daquela casa feia do cacete, certo? E aí no final, o cara tá envolvido também com uma pá de bagulho aí os caras falam assim, não Ferrez o cara tava recebendo um cachê, vamos lá então, vamos falar o justo, né? É o justo? Tá recebendo um cachê o cara não é obrigado a saber das fontes mas caralho, pra eleger o cara empresário do ano, que os caras estão querendo eleger o cara empresário do ano, ano passado só não porque ele, ele que administra a carreira dele, ele não é um pau mandado não, ele não esse cara, ele é diferenciado ele acabou de fazer um fundo de investimento, comprou os shows dele, a licitação dos shows dele, por 320 milhões de reais, é um cara arrojado, é um cara que tá sendo aplaudido o tempo todo por ser arrojado, na hora que aparece um pepino ele não é arrojado, não é com ele é culpa de quem contatou o show, culpa da assessoria culpa de não sei o que, o cara nem se pronunciou até agora, essa é a verdade beleza? Tá todo mundo esperando, pelo menos um Twitter, assim, ó, bando de arrombados estou pegando todo o dinheiro público daquela cidade porque eu posso nem isso, tá ligado? O cara que anda com o helicóptero todo adesivado de Bolsonaro, né? Tem uma empresa agora que apareceu um escândalo que a empresa dele também chama One Seven, ninguém sabe se é verdade ou não, tá uma bataria do caralho e também essas fake news que rola, rapa, elas se você desse lado desses caras, se você pesquisar o bagulho, sempre tem algum fundo de alguma porra né? Então, assim uns caras que vomitaram um monte de regra que vomita por um país justo, um país familiar, né? Que a família deles é o pai, a mãe e o filhinho ambos frequentando a igreja, né? E armados pra depois curtir o show deles então os caras que pregam esse pseudo país, todos esses caras no final estão envolvidos com pegar dinheiro de prefeitura que não tem dinheiro nem pra merenda das escolas, velho estão tirando verba pública o cara que que é artista da cidade que não vai chegar nunca a ter centavos daquele dinheiro o cara que nunca vai chegar a ter uma carreira artística porque na cidade ninguém vai incentivar o cara com mil reais e os caras estão pegando um milhão, um milhão e duzentos, um milhão e oitenta mil de cachê, mano de cidade significante em termos de PIB em termos de produto interno bruto tá ligado? em termos de dinheiro a cidade não tem significância não tem retorno pra poder isso se pagar não tem nem lacuna pra poder ter esse dinheiro e aí agora os caras estão mostrando que tem uns desvios pra poder pagar os caras então assim é verdade vocês não precisam da mamata que vocês falam da lei de incentivo vocês estão numa pica muito maior, né? a lei de incentivo é pra os caras que estão tentando sobreviver ali os caras que estão tentando fazer um bagulho honesto no fundo do bagulho porque se você for estudar a lei de incentivo você vê que ela está sendo massacrada a vida inteira porque cultura nesse país é pra ser massacrada, mano então olha a virada cultural cê é louco mano qualquer cara que roubou um geladinho na virada cultural estava hoje na mídia, mano o cara nunca o cara falou mano ano que vem o cara falou assim vai ter virada cultural vou nada, rapaz mostrou até o o Gervásio roubando uma bala roubou o Gervásio mostrando os caras filmou foi tudo pra devastar a cultura não é pra ter porra nenhuma aí os caras mostram uma foto dos caras sem camisa virada cultural tem dezenas de assaltos e tal carai, cara sem camisa tem no carnaval inteiro tem todas as festas, mano tem todos esses rodeios de bosta desses pseudo-artistas de bosta esses cantor lixo sertanejo certo? que é uma música ruim do caralho aí o carão mas aí cê tem que falar que pelo menos a música desse cara é boa isso aí Ferrez, quando cê for comentar no vlog vamos colocar uma coisa a musicalidade desse cara é uma bosta é uma bosta de música do caralho de letra ruim do caralho essa é a verdade aí os caras ficam não, mas vamos falar a verdade que tem ali não tem poesia de porra nenhuma não tem continuidade de história de porra nenhuma é pileque pra cá corno pra lá sentir falta dela pra cá é um é uma cópia de outros ritmos roubo de ritmos regionais os caras pegam o ritmo que tá bombando tá ligado no litoral no norte nordeste vem e se apropria do bagulho e rouba os caras roubam o ritmo dos outros e misturam com sertanejo nem sertanejo de verdade essa porra é entendeu? e aí a gente é obrigado a falar não, mas vamos o cara é todo montado velho o cara era até magro eu sei porque eu entendo de magro eu também já fui magro entendeu? o cara era uma porra do magrelo até montado filha da puta é um protótipo de um artista todo fake todo montado e os caras não quando você for falar eu acho que é importante se realçar a parte do Rio Negro e seu Limões eu realço seu arrombado trio Parada Dura eu realço Christian Ralf eu realço agora esse filha da puta desses caras ruins você vai falar o que? nós vamos falar que o cara não o cara é mais ou menos o cara apoia um governo o cara anda com um helicóptero adesivado com um governo que acabou de falar no caso do rapaz lá do Giovanni acabou de falar que não eu não vou defender marginal e aí o cara está apoiando esse tipo de governo que não se pronuncia em porra nenhuma as pessoas morrem o governo está se lixando e aí você ainda quer que eu vou aqui não é pau no gato mesmo aí tem outros caras não tem que pensar muito nessa cultura da cancelamento cancela esse arrombado tenta cancelar para vocês verem vocês não conseguem tem um interior ali racista fudido apoiando esse cara tem uma campanha dos agrotóxicos apoiando esse cara vocês não vão cancelar esse cara nunca vamos tentar para ver se dá para cancelar um tipo de cara desse se cancela é cara preto na quebrada que os caras cancelam o CEP e ainda aplaude dizendo que é um a menos que vai voltar no Lula esses caras aí ninguém cancela não essa é a verdade firmeza? então vamos na reta desses caras aí se você tem algum familiar curtindo esses caras falam esses caras estão roubando são pilantra esses caras estão roubando dinheiro de merenda das crianças dinheiro de estudo de cidade pequena entendeu? fora que rouba os otários também que vai ver show desses caras vai pagar ingresso para ver esse bando de abutre tá ligado? não basta o cara ter milhões na conta ainda tem que roubar até bolacha Mirabel de criança do interior puta que pariu vamos para o próximo capítulo em breve aí rapa é nóis